E a dona de casa já deve ter sentido no mercado que o açúcar está mais caro. Em Presidente Prudente, pesquisa do índice de preços mostrou uma elevação de quase 18%. A lista de compras improvisada da dona Eunice é valiosa. Ali, ela anota os preços de tudo em nome da economia. Os produtos mais baratos, se não der para comprar 5 quilos, só compro 3. E é preciso, toda a ida ao mercado uma surpresa para o bolso. Entre os alimentícios, o açúcar está mais caro. No comparativo do índice de preços Toledo, o produto do tipo cristal de 5 quilos sofreu alta de quase 18%. Já no grupo de higiene pessoal, o papel higiênico também encareceu. Um pacote com 4 unidades apresentou elevação de praticamente 34%. Essa pesquisa é feita em 6 supermercados aqui da cidade de Presidente Prudente. E ela mede o comportamento da cesta básica praticada aqui na nossa cidade. Ela é feita quinzenalmente e os preços são comparados durante o período de um mês. Está difícil mesmo segurar o orçamento no azul. Tem que sair procurando o preço, escolhendo, porque está difícil. Óleo, maionese, tudo que tiver mais baratinho, você compra. No caso do açúcar, o preço subiu por conta do volume de exportações que cresceu. Segundo este especialista no assunto, não chegou a faltar açúcar no mercado interno. Mas se a oferta cai, o valor aumenta. Se a gente pegar os índices, a gente vai ver que lá na Bolsa de Valores de Nova York, ele é bastante valorizado. O Brasil produz muito, mas exporta para o mercado externo que está pagando em dólar, paga mais caro. Então sobra pouco açúcar aqui para a gente. Sobrando pouco açúcar aqui para a gente, a tendência do preço é aumentar. De volta ao mercado, uma dica. Pesquise. Quando o consumidor compara os preços, sai no lucro. Exemplo, o extrato de tomate. Entre um mercado e outro, a variação foi de 135%. E o quilo do queijo mussarela teve diferença de quase 80%. Se for somar tudo o que vai na cesta básica, a economia pode superar os 150 reais. É importante que o consumidor pesquise preço em alguns supermercados, de preferência de 2 a 3, e faça compra em mercados diversificados.